E para comemorar os mais de 5 mil inscritos, vamos juntos fazer um pavê! Não é só para ver, é para comer também! Dá oi para o pessoal, xerri! Dá oi! Dá oi para o pessoal, xerri! Oi pessoal, xerri! Oi gente, tudo bem? Para comemorar os 5 mil inscritos, 5 mil inscritos! Vamos fazer um pavê de morango, delicioso, rápido, fácil e não vai no fogo, né? Porque daí fica mais rápido ainda! Então eu vou fazer hoje, vou deixar na geladeira e amanhã eu vou provar com vocês para comemorar os 5 mil! Quem não for inscrito, corre e se inscreva para não perder os próximos vídeos, ok? Vou mostrar para vocês o que vai de ingrediente! Pavê de morango, vamos precisar de morango! Então eu comprei duas bandejas, 500 gramas de morango! Eu vou colocar uma lata de leite condensado, que são 395 gramas, uma lata de creme de leite que é 200 gramas e um pote de leite para amolecer o biscoito! Eu vou usar bolacha Maria, né? Biscoito e bolacha! Eu entendo como bolacha doce e biscoito quando é salgado! Eu acho que vai só 3 pacotes! Eu vou usar essa aqui que já estava no fim, então só vai um pacote que vem com 3, né? Isso aqui não vai precisar! Uma travessa, um liquidificador e só gente, só! Vamos aquecer esse leite para que amoleça a bolacha, né? Vamos aquecer o leite! Vamos lavar o moranguinho! É uma receita que eu bolei, tá? Não sei se tem parecida, se tem igual, mas eu acho que tem que ser prático, né? Tem que ser prático, por isso que eu vou fazer dessa forma! E é para ver, para vocês verem, porque pavê, para comer, né? Tem aquela trocadilha... Faça em casa, daí vocês podem provar também! Eu, particularmente, não gosto daqueles biscoitos champanhar, né? Que é a receita clássica do pavê, vai aquele biscoito! Eu não gosto daqueles lá, não! Por isso que o meu é feito de bolacha marinha, gente! Assim, ó! Bem simplesinho! Bem simplesinho, então vamos lá conferir! Primeiro passo, lavar o moranguinho! Então vamos lá! É. O. 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 P. P. Pronto. Agora vamos em bathe. Vamos lá. gente eu vou selecionar eu vou colocar 250 gramas no recheio e o restante vai ser pra enfeitar em cima e aí eu vou fazer assim os mais maduros e os verdes vão aqui e os bons vão para a cobertura eu vou selecionar aqui rapidinho os mais verdes e os mais maduros vou bater no descadelo e aí 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 e agora tem que deixar gelar e aí Gente, é assim que eu faço o pavê Rápido, bem rápido Eu sou prática E amanhã vai estar bem geladinho Aí eu vou provar com vocês, ok? Então aguarde até amanhã Gente, passamos de 5 mil 5 mil e 40 hoje Olha porque eu quero chegar em 10 mil Aumenta os níveis de benefício Ó Grafite Opala de mil a 10 mil Bronze Prata superior Gente, opala Ó Eu queria muito, muito, muito Ir no Space YouTube Olha, visite Pra você visitar o Space Ó Los Angeles Ó, eu estive aqui e não pude Estive aqui e não pude ir Estive aqui e não pude ir Porque eu não tenho 10 mil Ó, no Rio eu posso ir Mas não posso Porque eu não tenho 10 mil Eu quero 10 mil pra mim poder ir lá Olha aqui, ó Ó Acesso ao espaço Para ter acesso aos nossos estúdios e equipamentos Basta passar pelos primeiros passos no espaço Ó, novas, nossas regras Sistema de reserva Para produzir no YouTube Space Rio Para produzir no YouTube Space Rio é necessário ter um canal com pelo menos 10 mil inscritos Ou mil para ondas Bom dia, gente Oi Comemorando 5 mil 5 mil 5 mil Uhul 5 mil inscritos Uhul Gente, eu estou feliz 5 mil 5 mil Eu quero 10 Eu quero 10 Sabe por que que eu quero 10? Porque eu quero ir lá no Space Tube Pra fazer um vídeo pra vocês lá Ó, já fui a Londres e não pude ir Fui a Nova York e não pude ir Fui a Los Angeles Até tentei, sabe Pra Los Angeles eu fui lá Fazer a reserva pra mim ocupar o espaço Pra ver se tá Hum, não rolou Tem que ter 10 mil, gente Tem que ter 10 mil Eu Eu acredito que eu consigo 10 mil inscritos Só falta o dobro Mas vamos Vamos ajudar o canal Vamos ajudar o canal Eu prometo pra vocês que eu vou até o Rio E eu acho que tem em São Paulo também, né Eu estava olhando ali e não vi São Paulo não Mas no Rio tem Tem o Space YouTube no Rio de Janeiro Esse ano eu vou pro Rio Também não vai dar tempo, né De chegar a 10 mil Mas Eu torço muito pra chegar a 10 mil, gente 10 mil, 10 mil seria demais Muito bom Que daí eu posso Ir nesse Space YouTube Adoraria conhecer de perto Deve ser maravilhoso Então pra comemorar os 5 mil Muito obrigada De coração, gente De coração Muito obrigada Muito obrigada A todos vocês Todos vocês são maravilhosos Muito obrigada Vamos provar Pra ver se ficou bom Vamos provar pra ver Tchau Aqui E tá bem gelado Gente Tá bem gelado E agora a gente Estamos mais de 5 mil Já passamos 5 mil Obrigada, gente Tchau Olha como é que ficou, gente Tá bonito, né Nossa Senhora Que delícia Tá tudo, gente Uau Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos Gente, olha aqui Olha aqui, gente Se eu pudesse Eu dava Se eu pudesse Eu dava um pra cada um de vocês 5 mil e 40 inscritos Ai, gente Mas é só pra ver Porque é um pavê É um pavê de morango Mas é só pra ver, gente E eu vou provar Castejando os 5 mil Gente, de novo Muito obrigada Muito obrigada a vocês 5 mil 5 mil Obrigada pelo carinho Obrigada pelos comentários Nossa, tá super gelado Tá uma delícia Gostinho de morango Gente, o leite condensado é ótimo Porque ele corta toda a acidez no morango Fica muito bom Muito bom Obrigada pelo carinho de vocês Obrigada pelos likes Obrigada a todos vocês Vocês são demais Então fique ligado Quem for novo Que tá chegando agora Corre e se inscreva O meu canal é variado Mas eu tenho um xodó Muito grande pelo Harry Potter Amo minha profissão Adoro animais E amo viajar, gente Então vocês vão encontrar Um pouquinho de tudo No canal Até receitas Porque de vez em quando Eu me aventuro Muito bom Achei que tá lá dentro Esse passarinho Estou a mil Obrigada pelo carinho De sempre Beijão pra vocês todos Vocês moram no meu coração Quem for novo no canal Corre, se inscreva E não esquece do like, gente Ajuda bastante Se você tá criando um canal agora Se o seu canal é um pouquinho menor Que o meu Agora com as novas regras Do YouTube Ficou bem mais difícil, né gente Ficou mais difícil Ficou difícil pra todo mundo A menos aqueles Aqueles que já ultrapassaram Um milhão Que eles estão indo bem Obrigado, né Mas A gente que é pequenininho O segredo é não desistir Continuar E a lutar Continuar Lembra do filme Procurando Nemo? Então A gente não pode desistir Dos nossos sonhos Por isso que eu tô com a camiseta Do Walt Disney hoje Se você pode sonhar Você também pode realizar E eu sonho visitar O SpaceTube, gente Eu sonho E quem sabe até sonhar Um pouco mais alto Chegar a 100 mil inscritos Nossa E ter aquela placa Eu acho que é um sonho É um sonho Que eu não vou desistir não Eu vou Vou continuar a nadar Continuar a nadar Quem sabe Onde eu ganho a placa Gente, ficou muito bom Aí, ó Se vocês quiserem testar em casa Uma sobremesa dessa Dependendo da cidade que você mora Dá uns 10 reais de creme de leite Leite condensado Um copo de leite Biscoito maizena Biscoito maria Moranguinho Tá 3,90 Cada bandeja Eu acho que uns 20 reais Você faz uma sobremesa dessa sim Então É uma sobremesa econômica Gostosa Nossa, muito bom, gente Muito bom Ó Muito bom Gente, eu tenho que encerrar o vídeo Eu não consigo parar de comer De tão bom que tá E olha que eu não sou muito chegada doce Mas esse azedinho do morango Com contraste Do leite condensado É tudo de bom Desculpa a minha voz Tô meia louca E meia louca também Mas tudo bem Obrigada por assistir Obrigada pelo carinho sempre Beijo pra todos E até o próximo vídeo Tchau Agora rumo a 6 mil Né, gente Rumo a 6 mil Uhul Rumo a 6 mil